Todo mundo tem o direito de defender suas ideias. Mas tem uma hora em que a gente precisa ser maior do que nós mesmos. Ir além das nossas opiniões. É isso que o Brasil está pedindo de todos nós. Grandeza. A hora não é de defender as bandeiras que nos separam. É de reunir forças para fortalecer o Brasil. O PT nasceu para mudar o Brasil. E mudou. Travou uma luta histórica contra a fome e a miséria. E vencemos. Com um operário e uma mulher na presidência, governa para todos, sem discriminar ninguém. Por que tanto ódio e intolerância contra um partido, nesse momento em que o país precisa tanto de união? Erros se corrigem. Dificuldades passam. O povo sabe disso. Quem já viu o Brasil superar momentos muito piores, sabe olhar o presente com coragem. E o futuro com mais esperança. A vida é feita de fase. E a crise é uma fase, né? E também não é só que o Brasil, né? O mundo todo está assim. Essa não é a primeira crise, nem a segunda. Já vivemos uma passada e saímos. Por que nós não vamos sair dessa de novo? Quem é o país? Somos nós brasileiros. Ninguém pode correr da fumaça, não. É arranjar um jeito de apagar o fogo. Você tem que ser otimista, tem que ter esperança. A gente vai passar por mais essa, com certeza. A gente não pode entregar os pontos. Nem baixar a cabeça. Eu não desisto. É trabalhar. Pra mim é trabalhar. É trabalhar. Vamos trabalhar. O povo sabe o caminho. Crise se vence com trabalho e vontade de vencer. Todos os países passam por momentos de maior e menor crescimento econômico. Eles vão e voltam ao longo da história. Em 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova Iorque quebrou, uma grande depressão tomou conta dos Estados Unidos. Falências com cordatas e calotes se espalharam pelo planeta. Em 2008, uma nova crise abalou o mundo, causada pelo capital financeiro na busca alucinada por lucros. Essa crise ainda não acabou. Em governos passados, o Brasil quebrou três vezes, tendo que pedir dinheiro emprestado ao FMI, o Fundo Monetário Internacional. Hoje, a situação é bem diferente. Temos mais recursos para enfrentar as dificuldades. E temos uma coisa ainda mais importante que não tínhamos antes dos governos do PT. Um povo mais consciente, mais organizado e muito mais forte. Nos governos de Lula e Dilma, milhões de brasileiros saíram da pobreza. E outros tantos encontraram o caminho da casa própria. No mesmo período, foram criados mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. O salário mínimo foi valorizado ano a ano. Todos ganharam. Mas entre os mais pobres, o aumento da renda foi ainda maior. A nossa condição de vida era bem baixa. E a dificuldade que a gente tinha era, às vezes, de ter um leite de manhã, de ter um pão. Hoje, na nutrição, eu estudo sobre a fome. Muitas pessoas no Brasil passavam fome de verdade. A minha casa era bem pequenininha, era um barraco. Eu nunca morei num lugar que tivesse uma sala. Aqui é a minha casa. É minha. Eu nunca tive onde receber as pessoas. E aí, quando eu entrei, eu vi aqui a minha sala, meu quarto, o quarto da minha filha, tudo. Eu nunca tive um quarto na minha infância. Pra mim, você ter a sua moradia, você ter acesso a um emprego melhor, é ter dignidade. Porque você pode ter uma vida melhor. Você pode fazer melhor. O Brasil de Tatiana é um país que avançou muito. No passado, não era assim. Ao sinal de qualquer problema na economia, quem pagava a conta era o povo. Nos governos de Lula e Dilma, incluímos milhões de pessoas na vida do país. E elevamos a estima do nosso povo. Nós, que fizemos juntos tantas mudanças, não vamos permitir que dificuldades passageiras tragam insegurança para as famílias brasileiras. Estamos trabalhando para o Brasil voltar a crescer. Sem recuar nos direitos, na renda e nos salários dos trabalhadores. Para nós, nenhuma medida econômica pode ser boa se deixar para trás as pessoas. País mais forte é país mais justo. Essa sempre foi e sempre será a marca do PT. A política sempre foi um espaço dos homens. O PT fez da política um espaço das mulheres. Quando ainda não havia nenhuma lei sobre o tema, o PT foi o primeiro partido a garantir 30% dos cargos de direção para as mulheres. E o PT foi adiante. Hoje, 50% de todos os cargos de direção no partido são ocupados por mulheres. No Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, a mulher não é só beneficiária. Somos protagonistas. Não por acaso. O PT foi o partido que levou a presidência ao nome e à determinação de uma mulher. Já tentaram anular o resultado das eleições? Não conseguiram. Aí, pediram para recontar os votos. Queriam ganhar no tapetão, mas não deu certo. Quiseram, então, instalar uma comissão de impeachment na marra. Tiveram que mudar o plano. Agora, atacam e caluniam o presidente Lula. Desrespeitam todas as regras para chegar ao poder a qualquer custo. Mas o Brasil já mostrou que ninguém é mais poderoso que o nosso povo. Ninguém é mais forte do que a nossa democracia. Os que hoje tentam manchar sua história, Lula, são os mesmos de ontem. Os preconceituosos que nunca aceitaram suas ideias e suas origens. Mas não vão conseguir. As ofensas, as acusações, a privacidade invadida. Tudo isso passa a Lula. A luta é antiga. E nós vamos vencer novamente. Porque você permanece sendo a voz de um país pobre que se fez forte. Que se fez novo. Isso é o que importa. Isso é o que fica. No coração do nosso povo, você tem respeito, amor e morada definitiva. Meus amigos e minhas amigas. De um tempo para cá, parece que virou moda falar mal do Brasil. Olha, eu digo com absoluta certeza que hoje eu tenho muito mais confiança no Brasil do que eu tinha quando eu tomei posse em 2003. Nos governos do PT, fomos o país que mais gerou emprego no mundo. Só perdemos da China. Nenhum outro país e os 36 milhões de pessoas saírem da pobreza em tão pouco tempo. Esse país não é qualquer um não, gente. As pessoas que falam crise, 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 repetem isso todo santo dia, ficam minando a confiança no Brasil. Mas nós continuamos sendo um gigante do agronegócio mundial. Somos o terceiro maior exportador de aviões do mundo. Entre as dez maiores economias, o Brasil é que tem a matriz energética mais limpa. Continuamos sendo o sétimo maior mercado consumidor do mundo. Nosso povo está muito mais forte. Somos o país que mais reduziu as desigualdades sociais. Quem diz isso é a ONU, não sou eu. Esse é o resultado do governo do PT no comando do Brasil. E é isso no fundo que incomoda essa gente que não gosta de dividir a poltrona dos aviões com o nosso povo. É verdade que erramos, mas acertamos muito mais e podemos melhorar muito mais ainda. Temos tudo para voltar a crescer e seguir no caminho do desenvolvimento. Para ser cada vez mais o Brasil de todos os brasileiros. Já disseram que somos o país do carnaval. Já disseram que somos o país do futebol. Já disseram que somos o país do futuro. O Brasil é tudo isso e muito, muito mais. Porque somos o país da superação. Um país que se fez e se reinventou sempre que foi preciso. Botando alegria onde havia tristeza. Botando justiça onde havia pobreza. Botando esperança e beleza onde nada havia. Temos tudo para vencer todas as provas. Temos todas as qualidades para virar o jogo. Então, vamos botar toda essa energia, essa criatividade e alegria na nossa vida e no nosso trabalho para o Brasil seguir crescendo. Está na hora de mudar o enredo. Vamos deixar de lado o pessimismo e alcançar novas vitórias. O Brasil é o nosso time. O Brasil é o nosso bloco. O Brasil é a nossa bandeira. E tem um povo que sempre fez deste país um país vencedor. Vamos juntos trabalhar por isso.